E aí, população maravilhosa de Boa Vista Roraima, aqui quem fala é o ator humorista do filme, agora bem aí, o Maranhão. E aqui quem fala é o ator Zé Besteira, do filme No Tempo da Besteira. Queremos mandar um grande alô e um abraço especial ao nosso grande amigo José da Silva, ele que trabalha na Fazenda Paraíso do Arroz Prato Chique, o melhor arroz da cidade. É isso aí, Maranhão. E com certeza, breve estaremos aí fazendo uma visita especial para você, tá nosso guerreiro, esse cara que levanta cedo, abençoado por Deus. Valeu, meu amigo José da Silva. Abraço do Zé Besteira. Valeu.